Só a gente, Glória Rodrigues, esposa do Gemerson, Gemerson, ele está desaparecido, Gemerson Pires da Silva, também conhecido como Batata, eles vieram aqui, ela veio até a televisão pedindo ajuda para tentar encontrar o marido, ele desapareceu dia 29 do 12, próximo a um supermercado no bairro do Sol de Pereira, no final da Floriano Peixoto, e existem algumas ameaças de morte, é dependente químico, a família precisa encontrar, quem souber do paradeiro dele, entra em contato com a polícia.